E foi liberado o pagamento do Garantia Safra para agricultores de três estados do Nordeste. Alessandra Lago traz os detalhes pra gente. Bom dia, Alessandra. Oi, Renata. Bom dia. De acordo com o portaria do Ministério da Agricultura publicada hoje no Diário Oficial da União, são 13 municípios dos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. O pagamento do Garantia Safra será feito a partir deste mês, nas mesmas datas dos benefícios sociais pagos pela Caixa Econômica Federal. E falando em agricultura, o IBGE divulgou hoje, agora há pouco, as previsões de safra, que deve ser recorde chegar a 246,7 milhões de toneladas, 2,2% acima do resultado de 2019. A estimativa de recorde também na produção de soja, com alta de 8,7% em relação a 2019, totalizando 123,3 milhões de toneladas. Essa tendência de crescimento, Renata, é confirmada também pelo resultado do quinto levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A estimativa do órgão é de uma produção de 251,1 milhões de toneladas, variação de 3,8% sobre a safra passada e ganho de 9,1 milhões de toneladas. Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações.